O chat foi a loucura O chat foi a loucura porque eles estão o programa inteiro Não precisa tocar alguma coisa do Angra Você tocou na Rebirth Também É o que mais está sendo pedido Desde a hora que a gente abriu essa live A gente não precisa tocar ela Porque toca tantas vezes, de tantas formas Eu sou da mesma opinião Mas eu posso falar um pouquinho sobre ela Sobre como eu penso essa introdução Eu gravei com o Edu agora, recentemente O DVD Foi aqui no Tokyo Marine Hall Vocês também estiveram lá Tivemos Tantas vezes, desde a época do Tom Brasil Sim, sim, casa muito boa E que já virou tradicional Então o que acontece Uma música como essa As pessoas Por favor Obrigado Muito obrigado Boa Uma música como essa, ela acaba aparecendo Com shapes tradicionais As pessoas tocam Acho que você pensou nisso Na hora de gravar Você pensou nisso Não foi isso, não é essa digitação Que você usou? Sim De mão esquerda Isso É uma digitação que eu não uso Por exemplo Porque eu acho que cada voz Tem um momento ideal Para aparecer e para assumir É Eu não posso cortar esse Ré da melodia Enquanto eu não estou fazendo o Dó Si Ah, tá, sim Sim, tem isso mesmo Então, quando você vai Você não você Digo, quando a gente vai tocar De uma forma geral Ela acaba aparecendo assim Mas a melodia tem que soar Ela fica como um eco Eu acho que ela soa melhor assim Vozes individuais Ah, sem armar o recorde Porim, bo, bo Porim, bo, bo Ao invés de Porim, bo, bo Porim, bo Ah, sim, sim Entendi Entende? Essa afobação Não sua nem de ninguém Nem do Kiko Nem de ninguém que gravou É só na forma de pensar Imagina De maneira nenhuma É só para entender melhor Como os dois É só para entender melhor Como funcionam as melodias Tá fudido É só para entender melhor Como funcionam as melodias Não tem jamais Qualquer tipo de ensinamento Da minha parte Não, e aí eu mudei Também a outra parte Segurança Segurança Então eu penso nela assim E aqui Ah, você faz ali na frente Porque a melodia Aqui fica Entendi Olha esse som Talvez não seja o melhor Não é o pior Mas talvez não seja o melhor Então eu acho Que pode funcionar melhor Que diplomático Tudo na mesma corda Agora toda vez que eu tocar assim Eu vou Ah, ele aprendeu com o Mário Lima Ah, não fica lindo isso Pensando assim, ó É, perdão Inclusive eu estou armando Já com o Marcelo Pompeu Uma versão Não dessa música Uma outra música Vai ficar em surpresa Aqui A gente já está preparando Uma gravação Então em breve vai ter uma Acho que ele falou com você Marcelo Pompeu Falou com ele direto Não, sim, claro Mas ele pediu autorizações A música Não fale a música Ele comentou com você Será que ele falou? Falou? Às vezes a gente se conversa Em momentos Talvez você tenha esquecido De cima das nuvens Quando caem binóculos Ah, pode acontecer Então eu acho que você poderia pensar assim Isso ao invés dessa digitação Aqui Não isso Isso Aí não manda, né? Com dois em cima Não fala Com dois Pega um um aqui Isso Assim? Claro Porque você sustenta tudo Claro Caramba, mas Se eu fizer com um aqui Tem que ser na meu cérebro Por que isso não? Porque aqui você tem uma A movimentação da mão esquerda Ela não pode ser radical Não é legal você tirar o dedo dois Das cordas de baixo E trazer pra cima De uma forma muito brusca Faz de novo Então se eu faço assim Ah, você deixou aqui Você já deixou dois prontos, né? Claro Isso, então E aí você arma aqui Aqui eu acho que a gente Não Não, melhor Não E melhor com três e quatro Não, assim A questão é se era um dó com baixo em mi Ou se era um mi Mi menor, né? Só um mi menor subindo É, com um si Não sei se a gente pensou Porque o Kiko que fez esse comecinho, tá? Mas ele tocou um mi menor É que não toca o dó, né? Então, beleza Então não toca a nota do Não, não tem dó Então poderia ser um dó com baixo em mi Mas não toca dó Então é mi menor Então supõe-se o mi menor É porque não tem o dó ali Não tem o dó pra afirmar aquela fundamental É que dá pra entender A terça chegando, né? A aproximação de semitom do mi Chegando no fá Então aí seria isso Então a justificativa é pra gente manter o máximo de tempo soando essas notas Não o máximo possível Manter o tempo que ela precisa Durante a função O tempo que tá escrito dela Se você botar na partitura, você vê que ela tá escrita desse jeito Porque a melodia é uma coisa A base é outra Eu entendi, o pensamento é o mesmo Só não tinha encontrado uma solução tão eficiente É questão técnica só É isso aqui? Eu colocaria isso Eu faria isso Isso aqui é uma coisa genial Mas não precisa mexer tanto no cotovelo Faz só isso aqui, ó Isso, esse movimento Claro Mas não corta o ré Enquanto o ré aqui, ó Tô tão tentado É, é porque você tava pensando assim Só que se você fizer isso aqui, qual que é o próximo passo? Vamos supor que você faça desse jeito Qual? Eu faço assim, ó Tá Isso, né? É possível também Não é uma digitação ruim Ó Ela é boa Ela só tem um pouco mais de esforço físico É Eu percebi que é Porque já fiquei com o shape na cabeça Esse pensamento é mais tipo assim Você tá pensando nisso aqui É, como o shape do acorde, né? Eu já deixo o shape pronto pra tocar Mas aqui ele é o mesmo também Não, eu entendi isso Como eu não conheço esse shape no automático Sim Como o meu pensamento é muito por shape de acorde Não tanto tipo Ah, procurando a sonoridade e tal Esse purismo Eu não me atentei E a mesma coisa se dá na parte do ré menor Nem passou pra minha cabeça Essa possibilidade Tudo certo Agora na parte do ré menor também Eu faço assim, mas fica uma bosta mesmo Você tem razão Nesse caso eu totalmente Endosso Acho que fica melhor mesmo aqui Não tá muito afinado Isso é É a tua quarta, tá fora A terceira, né? A terceira tá baixa Isso Aí falta um pouquinho mais E a precisão aqui, ó Falta um pouquinho, né? Aí Isso Às vezes eu aperto um pouquinho mais Já já desafina Isso Esse é o NCX1 Esse violão, né? Esse é NCX12 Agora sensibilizou demais Enquanto isso eu vou fazendo Esse corte é maravilhoso Tá certíssimo demais Tudo que vocês fizeram foi muito certo É Aquela coisa Olha É que pra quem toca violão clássico Escura violão clássico Até às vezes o som não é aquilo que é o esperado Mas é O que não significa nada Ó, mais bonito isso Bem mais pra cá, né? Bem mais bonito Nossa Tá bem mais bonito Aqui como você fez? Eu faço assim, ó Eu puxo o pelo no volume Bó, bó, bó Daí eu diminuo, ó Pra ter essa diferença de dinâmica Porque é a mesma coisa Sim, repetir com uma variação de dinâmica É, ou de cor Eu vi você fazendo em várias interpretações hoje Ou de cor Uhum Vai repetir a parte Você já mudou ou aqui Ou a dinâmica É, a gente falou sobre isso Uhum Cara, em jogo você toca Ou a posição da mão Muda tudo Isso, eu farei com dois aqui, ó Pra ter essa liberdade Ó, você tá segurando lá menor Nem tá tocando mi Então quando você voltou É que eu te contei, né? Que eu meto o shape sempre É, normal Hábito Isso E daí desce com dois Aí, ó Eu vou botar o lá menor aqui Sem o shape Eu já erro Ah, entendi Ah, é só costume Vamos lá Só costume Isso Viu, é a ansiedade? Exatamente isso Muito bom Eu não faria isso Porque você tá aqui, ó Ó o dedo 1 na corda 2 Por que trazia ele pra cada Se você tá com dois aqui, ó É, bem mais prático Claro Sim Ó, até notei uma musculatura Meio desajeitada, sabe? Você percebe que Falta de costume É, falta de costume De tanto que já faz, sabe assim Ah, tá bom Bom demais, cara Temos mais perguntas? Temos Enquanto você perguntar Ainda vai ter Porque a gente tá, né? Valorizando as perguntas hoje Vai Maravilha Um episódio especial Especial A gente tá valorizando A resposta das perguntas Correto? Ah, sim, sim Um episódio especial merece Vamos cobrar mais caro, hein? Uma valorização Pois é Não pediram, Angra? Fizemos aí 20 minutos de rebirth Tá vendo? Pra ver O pessoal Não, tô brincando Fábio Lima Quem me der Imagina Não, tô brincando Não, tô brincando